Com certeza você já viu alguém gravando esse jogo, até eu mesmo gravei ontem Mas você sabia que ele vai ter uma versão atualizada com cidades e vilões e tudo? Exatamente isso! Eu ganhei acesso antecipado a esse jogo e eu vou mostrar pra vocês Caraca, tá muito da hora o jogo, eu já testei, tem vilões, mas eu ainda sinto um pouco fraco, velho Esse jogo ele tá muito da hora, vocês tão vendo? Tipo, já o teste, o Homem-Aranha é muito da hora, olha como é que é bem legal o sistema Dá pra você escalar e tudo, tá vendo? É muito bem feitinho, até eu curtinho, né, dá pra ficar aqui brincando assim, ó Você vira o Homem-Aranha e tal, mano, é da hora, tá? Aí, ó, já peguei o jeito aqui, ó, você joga a teia, depois você joga a velocidade, ó E depois você joga a teia de novo, muito bem feito, cara, sensacional E tem como a gente virar o Thor também, custou tipo 1.500 Robux pra ter comprado esse Thor aqui Eu gostei muito mais do Thor do que o Homem-Aranha, pra falar a verdade, ó Olha isso, cara, é muito da hora, velho Tem como você voar e tudo, ó Vamos lá, vamos no prédio mais alto do jogo, que é esse daqui, ó Com certeza deve ter os caras aqui Ó, tem até um cara aqui, vamos derrubar ele, vamos derrubar ele, ó Se liga, se liga, se liga Toma! Aí você puxa de novo, tem como você apertar ele Cara, sensacional, velho O Thor, eu acho que é o melhor de todos Tem como você ganhar comando de admin nesse jogo Só que eu pedi pros... Olha o tanto de gente aqui, doido Caraca, moleque Olha o tanto de gente ali, doido Caraca, mano Não é possível, doido Volta, volta, volta Caraca, vocês viram que gente que tinha ali? Olha lá, o Cirilo, ó Toma, Cirilo Toma! Vaza! Muito louco Cara, muita gente ali, doido Como assim? Nada a ver Parecia um formigueiro Deixa eu ver Eu vou derrubar todo mundo, cara Se liga, ó Vou vir aqui É desse jeito E agora eu vou apertar F, ó Ah não, no F R, ó Muito louco O Thor é sensacional E agora que eu ganhei acesso antecipado ao jogo A gente vai vir aqui testar agora, tá? Vamos lá, ó Toma Vamos lá Olha que da hora Acabei de entrar no jogo Vou dar play Ó, ele já vai puxar ali, ó Toma Agora eu posso escolher as coisas que eu quero Posso escolher, tipo, a loja Olha, tem vários personagens aqui Tem as quests Tem os boss eventos Acho que eu posso É, com certeza Eu vou poder lutar com algum boss Deixa eu escolher esse daqui, ó Esse daqui é da hora, ó O clássico, né? Vamos dar play Vamos ver como é que tá esse jogo Ó, já iniciei aqui Ó, já tô virando maluco, ó Vocês podem ver que a cidade já modificou pra caramba, né? Tá tudo diferente a cidade Os comandos ainda é o mesmo Que você aperta Olha, olha a animação, cara É o melhor jogo de super-herói do Roblox Vai se ferrar Cara, você joga aqui, ó Ó, 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 ó Caraca, moleque Ó, toma Você joga Vamos lá no Central Park Que eu acho que o Rino vai tá lá Aí, ó Bugou Deu uma bugadinha aqui Mas aí, dá pra gente brincar aqui, ó Tem como você bater também, ó Tem até carro ali, viu? Ó os ônibus Lá, lá, lá Os ônibus Será que tem... Aí, aí, aí Segurei no ônibus Uxi, bugou Vou entrar dentro do ônibus Cara Vamos lá no Central Park, véi Ó como é que é muito rápido isso aqui Acho que é aqui o Central Park Uxi Alô Alô Alô, aquele cara Aquele cara do jornal, né? Fala que é o público É o inimigo número 1 Que revelou Tipo do filme lá Vocês estão ligados, né? Fala que não é pra usar máscara Tá vendo? Super-heróis Esses caras É louco, doido Vamos subir aqui em cima desse prédio Será que tem a torre do Stark aqui? Aí tem o Fisk, né? Que é o rei do crime Cadê o Central Park? Acho que é ali Olha lá, o Central Park é ali, ó Vamos lá, vamos lá Caraca, doido Tem muitas referências aqui Eu acho que esse jogo aqui Vai acabar sendo banido Mas vamos lá, vai Vamos ver se a gente acha o vilão Cadê, 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 cadê? Cadê o vilão? Cadê o vilão? Cara, eu vi o Rino aqui Nem zoando Olha lá, olha lá, achei Olha lá, eles Olha lá, eles Olha lá, eles Só que eles estão muito fortes Tipo, não dá pra matar eles Eu já tentei Tipo, ó Eu vou tentar Ó, tá vendo? Eles dão muito dano, mano Olha isso Olha a minha vida como é que já tá Eu não dei dano nenhum Eu tenho que pegar eles isolado, tá ligado? Não separado Eu também sou fraco pra caramba nesse jogo Não entendi Será que tem outro tipo de ataque? Oxe, meu boneco travou Sai, doido Sai, sai Sai daqui Caraca, você viu? O boneco tinha travado, doido Meu Deus Olha lá, eles voltaram pro spawn Não Não Isso aqui gruda Isso aqui dá um mortalzinho Só que eu não vi O ataque ainda O único ataque que eu consegui ver é esse daqui, né? Mas é bem bosta, pra falar a verdade Não gostei, não Vamos lá tentar bater neles Toma, toma Toma Olha isso, dois Dão muito dano, já morri Não, não tem como É muito forte E eu volto pro meu personagem normal, tá vendo? Se eu morrer, o problema é esse Não tá tão perfeito o jogo Mas pro Roblox tá ótimo, cara Meu Deus do céu Vamos tentar fazer uma batalha de boss Deixa eu tentar aqui, vai Agora eu vou clicar no boss event E vou criar um Será que tem como eu batalhar com quem? Ah, eletro Será que só tem como selecionar o eletro? Beleza, eu entrei aqui na missão Vamos ver o que vai ter aqui, mano Olha isso, cara É a missãozinha mesmo Deixa eu ver Oxi Eu acho que tá meio bugado, hein? Acho que tá meio bugadinho, hein? Acho que tá meio bugadinho Tem como bater nos bingos Acho que tá meio bugadinho Não deve estar pronto Toma Eu acho que eles devem estar com certeza programando isso aí Mas é da hora pra caramba, doido Olha isso Ah, peraí, peraí Ó Ah, peraí, peraí, peraí Eu acho que eu entendi, ó Eu posso dar combos, mas o combo é por clique, ó F ou X Ó Caraca, doido Cê é louco Só que não dá pra fazer isso com aquele monte lá, né? Deixa eu bater de novo, ó Vou tentar apertar X dessa vez, ó Vou bater Aí apertou X Não dá, não dá O X não dá O X não dá nada Vou apertar o F de novo Nesse grandão aqui, ó Olha o tamanho desse maluco, doido Deixa eu ver É, tem que apertar F Vai, bate Aí, aperta F Aí ele puxou Caraca, mortalzão Toma também Deixa eu ver Beleza, vai Bate F, F, F Ó, vai dar animação Cara, tá muito bonito o jogo Mas em si não tá quebrado, né? Eu acho que tá bugado aqui, com certeza Mas vai ser tipo uma missão aqui, com certeza Não tá pronto ainda Mas tá muito bem feito, ó Tá muito da hora Virei aquele Homem-Aranha Preto do Miles Morales Daquele filme Olha que da hora Cara, as skins tão muito bem feitinhas Tem até postura de anúncio aqui Tá bonito o jogo Só que, tipo Cara, queria muito virar Homem de Ferro Os outros heróis, tá ligado? Tipo, tem como Tem comando de admin Eu vi os caras usando Eles viraram um tipo Shazam Homem de Ferro Só que Não tem como eu virar, né? O problema é esse Porque eles não me deram comando Esses bandos de baitola Mas tá da hora o jogo Tipo, era só pra mostrar pra vocês mesmo Tem até um maluco aqui, ó Olha que bem feito o jogo, ó Ele vai pular Cara, tá sensacional, doido Sensacional Ó, tem como bugar Ih, tem como bugar Toma Toma, toma, toma Toma, doido Desgrama Ó, ó, ó O sistema de você ir com Homem-Aranha Tipo, a teia tá da hora, ó Ó, olha como é que é bem feitinho O sistema da teia tá sensacional, cara Ó, tá da hora Agora o combate tá meio zoado, né? Mas é isso aí Vamos voltar lá no Central Park Pra ver se o Rino tá lá Com certeza ele vai tá lá, mano Porque, cara, não sei o que ele tá fazendo lá Deve ter quest também aqui pra fazer, mas Cadê, 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 cadê eles? Cadê eles, cadê eles? Vem cá, maluco Tu não vai... Olha lá, olha lá, olha lá Cara, será que eu consigo puxar um de vez? Olha só Ele já vem igual uma manada de corna atrás de mim Não tem como eu bater de longe, ó Toma Ele dá muito dano, doido Solta Solta aí, doido Me solta Oxi O cara me bugou Caraca, doido Quase que eu moro Olha a minha vida É, ele também quase morreu, tá? Aí, aí, fica um aqui Fica um aqui, mano Tinha que ficar um, pelo menos Vem um só, um só Não vem um só, tá ligado? Tipo, se viesse um Daria de boa pra matar Não, doido Sol me não, caramba É, não vai dar, velho São muitos, ó Se eu tentar vir aqui Eu vou acabar morrendo, ó Se eu vazar daqui Não dá, não dá, mano Tá bugado ali ainda também, ó Ó Ó Oxi Beleza, velho Pra quem gosta muito da Gwen Acabei de equipar a skin dela Olha que louco, moleque E uma coisa que eu descobri Que tem como fazer Dá uma olhada, ó E como você travar Vamos lá no Central Park Já tá dando até uma sombra Acho que o jogo vai começar A ficar de noite Mas a Gwen tá muito Cara, e o legal que é esse jogo Eu joguei vários jogos De Homem-Aranha no Roblox E é muito bugado Por exemplo, eu queria ir pra um lado E não ia, né Aí aqui não, ó Aqui vai direitinho Como você quer E esse jogo é muito legal Porque tem como tirar A gui da tela Vai lá, doido Vai lá, Gwen Vai lá, Gwen Vai lá, vai lá, vai lá Desgra... Ali, 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 ali Vai, vai, vai Ó, 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 ó Muito bem feito, moleque Muito bem feito, doido Ih, peguei um Peguei um despercebido Toma Tu vai tomar, tá? Tu vai tomar Mano, muito forte, velho Ele é muito forte Não dá, não dá, não dá, não dá Caraca, doido Esse aqui é muito forte, mano Não dá pra bater neles Ó, ó o que que eu descobri Tem como você fazer isso aqui Quer ver, ó Você vai pegar o seu boneco E vai travar, ó Olha lá Tem como tirar foto, ó Caraca, aí você dá zoom, ó É igual o Shift-P, né Muito louco, doido Esse jogo é perfeitinho, moleque Tá bonito demais o jogo O que que vocês tão achando? Comentei Cara, eu gostei Eu curti, só que tem que dar uma melhorada, né Tipo, aumentar o ataque Melhorar o ataque Porque tá fraco, né Acho que esses aqui são mais fracos, hein Acho que esses aqui são mais fracos, hein Toma, moleque Ah, eu entendi como é que bate, ó Pulo por cima Ó, 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 ó Caraca, doido Entendi, entendi Toma Você não pode deixar eles te atacar Então você pula por cima deles, ó Toma Caralho, tomei paulada Mas esses aqui são mais fraquinhos, tá vendo? Tô conseguindo bater de boa Vou ativar o shift lock Ó, o shift lock vai ajudar Pelo menos o shift lock aqui vai ajudar um pouquinho Aí, bati, bati, bati Vou matar, vou matar Acabou, fi Acabou Ah, então tem personagens fracos e fortes Não sei, pra falar a verdade, cara Tá O jogo em detalhes do movimento Acho que vai ter muita coisa adicional Cara, eu gostei pra caramba desse jogo Cara, mas vou falar a real pra vocês Que nada supera esse daqui Com o Thor e tudo Aquele lá eu acho que é focado mais no Homem-Aranha Tem que ter o Thor Homem de Ferro Tem que ter esses caras tudo, velho Porque senão, mano, não vale a pena Cara, eu vi Eu vi os ADM jogando com o Thor Com o Thor não Com o Homem de Ferro e tudo Era muito da hora, tá ligado? Oxi 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 Esse cara é loucão, doido Ó o cara Ó Ó esse pinguim aqui Toma Mano Olha isso, doido Mano, doido Que estranho, moleque Cara, eu vi os ADM jogando com Homem de Ferro Shazam Eu vi eles jogando com comando Tinha muito vilão também Eu vi eles jogando Foi muito da hora, cara Só que aqui Não dá, né Pra gente se transformar Só dá pra se transformar no Venom e no Thor Mas, é Eu não sei o que eles planejam Eu queria muito que eles me dessem comandinha de mim Mas esses bike tolo não me dá Mas é isso Tamo junto Espero que vocês tenham curtido aí Eu consegui até acesso antecipado Primeiro brasileiro gravar essa porcaria Então, tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau